Olá, meus amigos e minhas amigas, tudo bem? Hoje a nossa meditação está em Tiago capítulo 4, verso 14, que diz assim Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Que é a vossa vida? Sois apenas como neblina que aparece por um instante e logo se dissipa. Aqui nós temos uma mensagem muito importante para a nossa reflexão espiritual. Por quê? Porque o apóstolo São Tiago, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz algumas considerações bastante pertinentes e bastante próprias para os nossos dias. Ele fala assim, o que é a vossa vida? A vossa vida é apenas como neblina, que aparece e logo desaparece. Aí ele fala assim, você também não sabe o que sucederá amanhã? Com certeza, aqui nós temos uma grande verdade. As pessoas correm de um lado para o outro, as pessoas trabalham, estudam, namoram, casam, constituem famílias, as pessoas buscam dinheiro, buscam riqueza, buscam fama, buscam preencher o vazio do coração de várias maneiras. O ser humano está todos os dias em busca de preencher esse vazio enorme que está dentro do peito. É ou não é verdade? Essa não tem sido a sua busca? Não tem sido a busca de todos os seres humanos? Com certeza. O problema é que as pessoas não conseguem preencher o vazio de outra maneira. Você pode beber, pode fumar, pode jogar, pode usar drogas, você pode dançar, você pode viajar, você pode se envolver em festas, você pode fazer coisas impressionantes como estudar, se formar, fazer um doutorado, um pós-doutorado, você pode ser um empresário, uma empresária, você pode ser um universitário, uma universitária, você pode fazer coisas várias. E na tentativa de você realmente encontrar a paz e ser feliz, na tentativa de você preencher o vazio do coração. Essa é a busca do ser humano, de forma consciente ou inconsciente. O problema é que essas coisas não preenchem o vazio do coração. E a palavra de Deus faz uma pergunta. O que é a sua vida? A sua vida é apenas como a neblina, que aparece e logo desaparece. E ainda diz, você não sabe o que vai acontecer amanhã. Então Deus faz um chamado para você e para mim. Para de correr para lá e para cá, tentando preencher o vazio do seu coração. Só existe uma maneira de preencher o vazio do coração. É através de Jesus, é através de uma comunhão com Deus. Experimente isso, comece a orar mais, comece a ler mais a Bíblia, comece a colocar Deus em primeiro lugar. Seja amigo de Deus, ande com Deus, desenvolva esse relacionamento. E você vai ver que o vazio vai ser preenchido, que a paz vai inundar seu coração e que a esperança vai aparecer como um brilho maravilhoso no seu olhar. Deus te abençoe, faça isso e você terá vida aqui e depois a vida eterna. Amém.